Bem, boa tarde. Meu nome é Raimundo Garcia Cota. Eu sou professor de Economia da Universidade Federal do Pará. Eu quero saudar os companheiros que precederam, Zélia, próprio Roberto. Alguns colegas estão por aqui que eu não consigo identificar nesse momento, mas eu quero ter oportunidade até de falar depois, porque nós participamos de um momento político muito importante e que nós temos que passar para essa nova geração, porque nós ainda não fomos bastante organizados para fazer isso, para essa geração de 20 anos, do que nos aconteceu quando nós tínhamos a idade deles. Eu sou dessa geração, a gloriosa geração 68, foi muita coisa escrita, mas nós precisamos dizer dessa nossa participação nesses movimentos que aconteceram nesse ano e, naturalmente, quando nós éramos estudantes secundaristas nos anos anteriores. Eu queria dizer o seguinte, nós somos da geração pós-46, da Constituição de 46. Então, nos nossos 20 anos, nós estávamos imbuídos da ideia da democracia trazida por aquela geração anterior. Então, quando acontece o golpe, para nós, o que nós tínhamos vivido nos anos anteriores? Nós, vamos colocar a vitória da seleção de 58, o governo JK, até, vamos dizer, a vitória de 62, que não foi tão gloriosa para a nossa seleção, mas, todo aquele movimento artístico daquele momento, nós vivíamos a euforia das nossas escolas, onde nós tínhamos teatro, nós escrevíamos. Então, nós esperávamos o mesmo Brasil que nós estamos vendo de hoje, talvez, um Brasil grande. E, subitamente, vem o golpe de 64. Aquilo nos tolia todo o nosso futuro. Então, para a nossa geração, eu digo que seria, foi o quê? Era inconcebível nós admitirmos um regime criado ilegalmente e ilegitimamente. Foi essa a pancada no nosso futuro. Nossa rebelião foi exatamente para responder de forma contundente a afronta que tinham feito contra nós, a quebrar a nossa perspectiva, a quebrar o nosso futuro. Então, notem, em 68, nós ocupamos todas as universidades do Brasil. Nós dormíamos nessas universidades. Nós organizávamos o nosso jornal. Na escola de economia, nós criamos até uma boate. Criamos uma boate em que a parte de fora era festa, ou seja, quando a milicada chegava lá, a festa estava correndo lá fora e nós estávamos fazendo subversão lá dentro. Bem, nós fizemos greve quando os professores tinham medo de fazer greve. Até nem podiam. Então, notem, agora, por exemplo, nós professores, agora eu sou professor, estou em greve. Por sinal, amanhã, vou votar, vou votar pela continuação da greve na UFPA. Vocês já estudantes aí, podem saber, eu sou do comando da greve. Então, notem. Ou seja, estou fazendo uma prática que eu fiz desde que eu tinha 20 anos. Agora eu tenho já quase 70, mas continuo, e estou dando exemplo até para meus colegas fora greve. Então, agora, a minha atuação foi até, quando eu me formei, em 72, em 73, eu fui embora daqui para o Rio de Janeiro, onde eu fui atuar no movimento sindical. Lá, naturalmente, eu fui preso, mas já é assunto do Rio de Janeiro. E eu teria que contar os detalhes disso aí, mais em particular, se a comissão quiser. A minha atuação aqui está registrada num jornalzinho que nós estamos tentando publicar, tem bastante informação, que é esse jornal mencionado pelo Roberto Corrêa, que é o Papagaio. Agora, notem, a minha atuação no jornal está registrada porque a maioria dos artigos estão assinados com o meu nome. Aí, a pergunta é, você assinou o seu nome porque você não foi preso, como o Roberto, a Luísa Leal, o Alex Turenco. Bem, a única explicação razoável, Roberto, depois eu fui analisar, é porque a minha célula era uma célula anarquista. Como os militares provavelmente nem sabiam o que era isso, aí nunca eu fui chamado nem para depor. Mas, ou então, eles me achavam radical demais e não merecia ser ouvido. Eu termino aqui dizendo o seguinte, que a ditadura atrasou o nosso país por 20 anos. É só verificar o nome das pessoas que tinham sido expulsas do Brasil. Por exemplo, notem, vocês estudantes de economia, ao longo do meu curso, era nos proibido ler Celso Furtado. Imaginem só o tipo de formação que nós íamos ter. Ler Celso Furtado. Agora, as outras, eu fui ler Marx no doutorado nos Estados Unidos. Claro que eu lia os trabalhos, os escritos que depois levaram da casa do Roberto. O Roberto aí tinha a melhor coleção marxista. Na época, as minhas melhores leituras, naturalmente, eram anarquistas. Mas eu lia os livros do Roberto, até porque nós éramos, tínhamos que debater esse assunto na universidade. Agora, foi essa nossa resistência, dessas pessoas que passaram por aqui, da resistência de vocês, do seu pai, Paulo, é que trouxe a democracia. Com a democracia, nós trouxemos até isso, a recuperação política, a recuperação econômica do nosso país. Se vocês olharem quem fez Plano Cruzado e, naturalmente, Plano Real, foram pessoas que pertenceram ao movimento. É só ver, pé-se-arida, foi preso. Ou seja, o que eu estou dizendo de atraso, é que todos nós que poderíamos ter terminado nossos doutorados com 30 anos, vamos terminar com 40, 50 anos. Ou seja, foi essa democracia que trouxe a recuperação do Brasil. É só pegar, foi depois de 85, foi depois de 88, então nós temos apenas 25 anos de recuperação nesse país. Então, é a partir da democracia que começa a reconstrução que nos dá a oportunidade de estar discutindo isso nesse momento. Então, vamos lá.